...tão fofo que dá vontade de devorar. QP para receber agora... Lorelaude! E agora vamos conhecer a rapper, o Lili! Ah, ela é tão fofinha! Vamos iniciar oficialmente o povo contra a Lili Laude! 82 minutos depois... Qual o veredito? Nós do júri declaramos a ré culpada! Não, isso é um absurdo! Culpada por ser o pelo mais fofo do mundo! Ah, que alívio! Docinho, a sua performance foi simplesmente incrível! Ei, vamos conversar sobre achar um papel pra você no ano que vem! É, me diz, o que você acha de ser o jurado número 7? Porcaria se aproveitaram da fraqueza do Bob por teatro! Boa jogada, Laude, mas nunca subestime os casa grande! O que é isso? A nossa dança anual do Peru, é claro! Segue a nossa teja, um, dois, três! Nem precisamos nos preocupar! É, isso é péssimo! Isso é ótimo! Não se preocupa, o jantar é a batalha decisiva! E é assim que nós vamos lincinerar eles! Jantar! Ai, eles chegaram! Lowry, Bob, guardamos um lugar pra vocês? Não, nós que guardamos um lugar! Ah, e por que a gente não senta aqui no meio? Toma, prova o meu recheio com pele de peru! Vocês vão adorar! Mais um... Mais um...